Meu Deus do céu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui E aí, gente, como é que vocês estão, mano? Hoje eu tô iniciando aqui um vídeo que muitos de vocês pediram pra que eu começasse Pra que a gente, como eu posso explicar? Pra que eu jogasse, e muitos de vocês comentaram aí pra jogar anime run better Oh my God, e pra isso eu chamei as minhas moças aqui Tem a Rikneia, Monteraneia, e é isso João, como joga? Eu sou gordo, hein? Mas você tá faz tempo, ó, basicamente eu não sei se tem como criar par, se tem como criar não sei o que Então eu vou dar play, então, dá play aí também, dá play, clica em play Pronto, play, yes Nossa, mano, já começa assim Ihuuu, já vamos pro play, pô Ihuuu, caraca, o negócio é brabo, hein Eita, pera, eu morri Acho que eu fui eliminado, viu Nossa, o pai, o pai virou pro play Eita, eu morri Eu sou o melhor de todos aqui, filhão Nossa, tem que pular a mão antes, mano O negócio começa assim do nada, velho Achei que tinha uma preparação e tal Mas não, tipo, é no doido mesmo Doideira pura Ó, ó, ó Ó, o pai tá indo, que cor que vocês estão? Eu, que vermelho Vocês estão no vermelho ainda? Aham Eu tô, eu tô errando no último pulo Eu tinha chegado no amarelo Eu tinha chegado no amarelo Uai, quando chega num... No marca não, mano, ó Ih, minha câmera parou de funcionar Tem um que tá quase ganhando ali, ó Ah, mas eu não sei se é, tipo, literalmente uma corrida assim Agora eu fiquei triste, porque vocês não estão mais vendo minha carinha Tu ficou triste? Tristinho? Fiquei Ah, mas é bom pra economizar beleza, né? Como assim economizar beleza? Pô, pra ser beleza, pô Eu achava que parkour no Roblox seria um pouquinho mais fácil, né? Mas tô vendo que é mais difícil ainda do que do mundo Mano, o amarelo é muito louco, velho Eu cheguei no amarelo só uma vez, só que eu caí Mano Uhul Onde eu tô? Onde eu tô? Mano, eu passei pro azul, velho, ali Ô, Jão Oi Quando tu pega o negócio, salva sim o e-point Pra mim salvou Pra mim salvou Pra mim não, eu voltei pro vermelho Não, mas... Mas você passou pela bolinha do negócio amarelo? Onde eu tô, Monteiro? Tem que passar Caraca, você já tá na metade É? Não, ei Tá acabando o tempo, hein, galera É que o Joãozinho tá on Tipo o Neymar Mano, não pode parar, velho Lógico, eu tô tranquilinho Outro patamar Estorando não Quer revoar, é O Monteiro quer jogar Tem alguma coisa errada, viu Uai, errado tá na sua mão Que não sabe pular Então, isso mesmo, tá congelando a mão, aí não tá dando Uai, mãe, nem tá congelando a mão É, pô Aqui tá 40 graus Aí, ó, viu Tá quentinho Aí Não, baby Don't you cry Gonzaga Eita Gonzaga não, pô Tá me imitando Tá me imitando, Rick É impressão minha Não, é que você deu esse... Essa fala eu lembrei Essa frase do João é a melhor que tem Gonzaguinha, filho Cara, eu tô pegando todas as moedinhas, velho Não tô deixando nenhuma batalha Ah, tô em 10 segundos, né Daquele jeito venci Oh, ah Surfei no Hype Uai Eita Yahoo Tô na frente Ninguém pega o pai Yahoo Depois disso Tem que ir morrer Tem que ir morrer Tem que ir morrer Yahoo Oxi Pai saiu na frente Ficou mandando Daquele jeitão Ninguém pega o pai, não, ó Passou mesmo? Eu saí na frente Já, já ele erra, Riquinho Putz Errei Yahoo Salvou o checkpoint, pelo menos Gostei Mas gostou mesmo? Aham Tô felizão agora Mano, é essa daqui que o pai ganha, pô Eita, com o negócio aqui é doido Não, com o negócio vira Eita Monteiro O Monteiro tá meio emocionado, não tá, João? Demais Pô, Monteiro Assim você quebra, né? Ihuu Eita Não, não, eu não caí, não Olha lá, ele morreu Igual uma caipora véia Toma, pinguim Ai, me passaram O pinguim dele abandonou ele, você viu, João? Ele tirou o pinguim das costas? Não, pô, ele sumiu Ih Não aguentou a caatinguinha, hein? Fala o mesmo O pinguim tá aqui, pô O Monteiro não tava levando pra lavar a roupinha dele Ficou assim, né? O pinguim tá aqui, doido Não tava Nossa, errei, mano Henriquei, rapaziada Foi mal Pô, João Esse termo eu não ouvia fazia anos Nossa A gente relembra as coisas, né? Ih, tô surfando Tô surfando no ar Eita, que louco Que louco Caraca Ué Você morreu ali? Eu não Por que que eu morri? Porque você relou no onde não era pra relar Não pode relar no negócio branco? Acho que não Ai, não Monteirei Monteiro Ué, tem R.C. e tem Monteirei Só que Monteirei é pior, não é? Ah, não Acho que em R.C. é pior No parkour No parkour Você é melhor, pô Não Não Henriquei Henriquei com força Então Eu tô falando No parkour Henriquei é pior Só que aí Pra tudo O resto É o Monteirei É, é Pras coisas da vida aí Monteirei Toma, pinguim Eita Ixi, meteu ali um tomo É pinguim É, fi Vai deixar Deixa ele, esse cara do gol Eu tô brincando de bola de canhão aqui, mano Toda hora eu tô girando Girando, girando, girando sem parar Mano, já vai ganhar, velho Que cara Ih, tô aguentando Ai, não pode pisar no circulinho Não pode Não, você nem sabe No que que eu tô falhando, Zé Ah, mas o laranja aqui também tem um Um circulinho doido, viu? Pô, mano, ele tá lá atrás É, fi Tô lá atrás, mas estou alegre Eita Eu não tô ouvindo uma voz alegre do riquinho Você tá um monte, um monte Eu não tô, não Eu não tô, não Nossa, mano, é muito difícil aqui Eita, poxa Morrei Morrei Será que é tipo assim, cara É... Olha, tem uns inscritos que tem adicionado Estão aqui Por isso que eu tô perdendo Porque os caras são todos viciados Aí o pessoal que eu tenho adicionado Tá ganhando de mim Ah, tô achando que você tá chorando, hein Oi, pinguim Oi, riquinho Não falo com quem fica pra trás, não Nossa, por que eu faço direito? Você viu? Eu bati a cara no jogo Na verdade, na verdade Duas pessoas já completou Já tem primeiro e segundo lugar Você quer terminar em terceiro? Uai Em última é que eu não quero Ah, mas em última Eu continuo não era nada, mano Ah, Joãozinho Eita Acabou Eita que o pai vai sair no fute de novo Ia-hu Que ninguém feita o pai, não Eita, postei um monte atrás agora Ferrou Não, tô ficando tonto aqui, mano Ia-hu Ninguém feita o pai, não Vai tá na frente, véi Ia-hu Mas é assim, né, motorista Começa na frente Depois fica em última Eita Preciso pular Ó, eu quero deixar uma coisa bem clara Que eu nunca joguei isso aqui É literalmente a primeira vez que eu tô jogando, mano Vinha também, viu Eu já joguei isso aqui uns 10 vezes, mano Mil graus Ah, eu mesmo assim continuo perdendo Tô zoando, pô, é a primeira vez Que coitadinho, pinguim Ah, é que eu tô me achando o máximo, né, mano Eu tô jogando com o pessoal que, tipo Ah, eu errei Eu tô jogando Tipo assim, eu sei que o pessoal Ah, voltei lá atrás, mano Mano, quem é aquele dali que, tipo Que não tem personagem Não sei Mano, ele tá passando em todos, velho Tá, mano Sou eu Ele parece um, tipo, um Fúria da Noite, tá ligado? Ele não tem personagem Aquele ali é o viciadão Aquele ali é o viciationes Nossa, mano Vou ficar no azul até o fim do ano Pô, Rick, tá na hora de sair daí já, né Tá na hora Cara, agora que eu tô na dúvida Será que todas essas moedas que a gente tá pegando A gente só, tipo assim, guarda Tipo, leva no bolsinho Quando a gente, é, completa o mapa Ou será que até Ou será que, tipo assim Toda vez que a gente tá morrendo Tipo assim, todas essas partidas A gente não ganhou as moedinhas Se isso acontecer eu vou ficar muito triste Não, ganhou, pô Tá ali do lado, ó A contagem Do tanto de moedas que tu tem? Eu tô com 395 Ah, errei Tá com quantos de moedinha? 960, e você? Eu tô... O quê? Nossa, eu tô com 395 ainda Tô com 370, mano Ele tá com 960 Nossa, Monteiro A gente agora tá... Então vemos aqui Um possível profissional nesse jogo? Não Acho que o Monteiro tá com invejola, hein Ele tem Um paspalho Cadê o Rick? Aquele jeito Ele tá no primeiro, mano Tamo junto, né Não, quem tá em primeiro sou eu, né, o Zé? Não, tô falando dele, ele tá no primeiro Ah, tá Não, você não tá em primeiro Ele tá em segundo Não, mas eu vou tentar terminar aqui Pô, se eu terminar em segundo, mano Já é uma felicidade pro pai, hein Ah, pra caramba, pô Ah, o que é isso? Pra não ficar em último, né? O gatinho ali vai pegar Oh, no meu terceiro mapa, Fih Já cheguei em segundo Não, fiquei penúltimo, né? Mano, o Rick, eu tô lá atrás, velho Lógico É... Mas você também... Ah, não, o Monteiro tá ali no... Nossa, Iquinho Ô, sabe quanto de moeda eu tenho já, Monteiro? Quatro 1.8k Caraca, eu tô com 690 Ó, agora o pai vai tentar ganhar, hein Ia-hu! Eita, preciso pular Esse mapa aqui é novo Não, desconhecido por muitos e não conhecido por mim Desconhecido por... Desconhecido por muitos e não conhecido por mim Uai, é verdade, eu não conheço Você conhece? Eu conheço agora, uai Tô vendo que o negócio é difícil Desconhecido por muitos isso daqui Vamos lá, vamos lá Eita Aquele puleiro é difícil, hein Ixi, o moleque desistiu da vida ali, mano Rickinho também Nossa, mano, eu só erro nesse É o que é mais alto? É Se fosse no Minecraft, o pai tava deitante Tô vendo Isso aqui no Minecraft nem existe, pô É desse tamanho, não tem como, né? Pô, grandão, mas fosse Pode ter, pô Mula redonda, quadrada Jump boost Jump boost? É, pô Jump boost Eu sou muito bom, cara Eu sou o melhor de todas Tá o Juzinho lá, mano É O pai é desenrolo, meu filho Sai aqui, você vai deixar isso daí? Ah, eu vou Deixa ele lá, fica feliz, né? Ih, eu tô feliz demais na conta, moço Aí, ó, viu? O que importa é os amigos felizes e... Aí Mano, eu tenho que ganhar, pô Ele já ganhou em primeiro Ainda não? E eu vou vencer em último É aquele famoso negócio É fácil ser o primeiro nos comentários Eu quero ver ser o último Eu quero ver aqui no parkour também Quero ver ser o último Mano, não tem como ser o último nos comentários, né? Sempre vai aparecer alguém Sempre vai aparecer alguém Na vida E o melhor é que o primeiro dá treta, mano Porque se o cara comeu ele no primeiro Não, mano, pô Aí, aí Seguiu? Como que eu cheguei em segundo? Como que já tinha alguém na minha frente? Ihuuu Ele chegou aí aqui todo jogo Mano, mano Eu fui tipo flash, tá ligado, mano? Como? Como tipo flash? Acho que eu não fui tipo flash não, mano Ah, ô louco, velho Não curti isso aqui não, mano Quem é que tem aqui? Não tem ninguém aqui? Fui eu, João Viquinho, você não tá passando nem do primeiro Foi minha conta secundária Ah, mano Eu fiquei bolada a Dex agora, hein? Ô, Monteiro Eu não queria falar nada, não, mano Mas falta um minuto e quarentinha aí pra você, né? Relaxa Tá passando cada vez mais rápido Já falta um minuto e dez Você vai ver se o pai não vai ganhar, pô É que, na verdade, não é um minuto e dez É um minuto e dez com a velocidade 4x, então É, agora falta 35 Quanto mais as pessoas vão passando Mais rápido vai passando esse cronometrozinho Ihuuu Cheguei no azul, pelo menos Venci o dia Aí, ó, acabou Nossa, nem deu tempo, mano Poxa, não pode pular, mano Foi a vontade de pular pra dar um de... Um de Opa-Taco, mano Não deu, não Ah, errei, mano Não pulei Mr. Pataco? Monteiro tá em primeirão, ó Moleque brabo Sangue bom Tem um ali que tem que pular, eu não sabia Putz Foi, Riqui Eu não sabia que tinha que pular em um outro ali também, mano Não, eu quero ganhar, mano João, você tem que entender que vai ter um lá no segundo lugar quando você chegar Espero que seja você É Obrigado, senhor Ué Eu cheguei no... Espero que seja um dos meus amigos Ué, João Oi, Riquinha Cheguei aqui no segundo na maior felicidade Não pegou o checkpoint Ah, não, Riquinho, mentira Não pegou É, eu não entendi também muito bem esse negócio de checkpoint não, mas suave Tem uns que pegam, outros que não Que triste Ué, como é que é que é que é que é o chá, 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 chá Ihu Será que o Monteirinho tá na minha frente? Não Poxa, Riquinho tá chegando O Riquinho tá concentrado Isso aí, Riquinho, concentra Vai, Riquinho Você é capaz Nunca deixe de dizer Nunca deixe ninguém dizer que você não é Errei Riquinho, que é isso? Riquinho, eu torço mais pra você do que pro Monteiro Obrigado Que caramba Ai, mano, é que eu quero incentivar ele, né, Monteiro? Você já tem muito incentivo Mano, eu acho uma maneira esses negócios em que os caras pulam Mano, tem um cara aqui que ele parece que ele faz Ele errou, ele errou Tinha um cara na minha frente Bora, bora, é a nossa chance É a nossa chance de mostrar, Brasil Não! Eu errei a linha Eu errei também Ah, mano, mentira, velho Ah, você chegou Você tinha uma Por que que não Não tá pulando? Ah Gente, eu tô esquecendo de pular Não, 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 não Eu esqueci de apertar pra frente, velho Como que você esquece de apertar pra frente? Onde você voltou? Ah, mano, perdi Ah, mano, perdi Tá muito ruim Perdi, não? Cheguei primeiro! Mentira! A felicidade do garoto Teve alguém que já chegou em segundo? Não, ainda ninguém Mano, todo mundo me alcançou aqui, velho Em primeiro Quer dizer que o pai é bom Eu sou sim O Joãozinho é bonitinho Tiros, tiros Eu sou muito bonitão Monteiro, o Joãozinho no chão Todo mundo me alcançou, velho O quê? Todo mundo me alcançou É, Monteiro Ó, ninguém chegou em segundo, hein, mano Faltam um minuto e vinte e sete Tá passando duas vezes mais rápido Não queria pressar, não Então não erra, não Mano É muito complicado, velho Chegaram já Cheguei no primeiro dessa vez, pelo menos Chegaram já, pô Um minuto Chegou outro Monteirinho Chegaram, chegaram já Que raiva, mano Bom Vou até parar aqui, né? Aquele jeito Ih, o Pedrinho chegou em segundo O MC Leandro em terceiro Ai, Monteiro Bom, eu evoluí um pouquinho Meu Deus Pô, que raiva, mano Nossa, não Pra mim, pra mim Agora já deu, mano Pô, mano Não, vou dar até livre aqui Yes Quero voltar pro lobby Porque, mano Joãozinho tá diferenciado Pô, mano Sabe quantos moedinhos tem ali? Eu tenho um K800 Eu tenho 4.3 Caraca É, mano E dá pra comprar um monte de coisa aqui, ó Checkpoint Dá pra comprar light speed Invencibilidade, mano Nem sei o que significa isso daqui Nossa, tem como comprar um monte de coisinha Tem como comprar spin Mano Eu particularmente, velho Vou falar bem a verdade Eu gostei, mano Gostei Total wins 3 Total de mortes 41 Aqui, ó Tempo jogado, gente Ó, 24 minutos É, mano O pai é o torro, mano O pai é o torro Torro massa É, o pai é daquele jeitão E, mano Se vocês gostaram aqui Do anime room beta Não se esquece de comentar aí embaixo Que, velho Se vocês curtirem A gente pode continuar Trazendo mais conteúdo pra vocês Trazer mais um negocinho da hora E é isso, família Espero que vocês tenham gostado do videão Se gostou, like aí Tamo juntão Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Falou Tchau 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 Tchau